A Cidade de Porto Alegre O Corinthians já está aqui, neste hotel, concentrado para a decisão Aqui no estádio Beira Rio, o clima é de entusiasmo A torcida do Inter vem chegando aos poucos e promete apoio total durante os 90 minutos da decisão E claro, o que não falta é confiança Vou atropelar o Corinthians hoje A desvantagem de dois gols não tira o ânimo dos colorados Que aos poucos vão pintando o Beira Rio de vermelho E esse torcedor aí, com cara e jeito de profeta, já sabe quanto será o jogo Hoje o jogo vai ser uma goleada, vai ser de quatro para cima Isso aí nós vamos ter que dar uma goleada neles, que estão nos devendo muito Tá, isso vai fazer dois O Nirmal vai fazer um E o Indy vai fazer o dele O maior espetáculo da terra Como vai ser o grito da torcida aí no jogo? A torcida vai ser assim, ó Inter! Inter! Inter!